Fala galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo pra vocês diretamente de Chapecó. Hoje estamos aqui na Transportes Grau, onde eu trabalho. Estou indo pra casa, vou dar um rolezinho, passar no centro, queria convidar você a nos acompanhar. Beleza? Vem comigo e vamos lá. Fala galerinha, então. Estamos saindo aqui da Transportes Grau. Mais um vídeo pra vocês diretamente de Chapecó. Estamos retornando. Aí a galerinha, o Caio e o Kurt ali, chegando de viagem. Galerinha, estamos indo pra casa, mas antes vamos dar um rolezinho ali no centro, né? Dar uma passadinha pra vocês irem conhecendo um pouquinho aí do nosso trajeto do dia a dia. Olha o sol que bonito, galera. Tá forte esse sol, hein? Então saímos aí da Transportes Grau. Vamos fazer o retorno aqui no viaduto, onde liga o bairro Efap, né? Aí seguir reto por cima do viaduto. Esse viaduto aí, pra quem não sabe, é um viaduto novo, que inauguraram agora há pouco tempo. E seguindo ali, nós temos a BRF, esses préditos que vocês estão vendo aí, é a BRF, né? Da Sadia, que também é Transportes Grau Carrega. E transporta as cargas deles, né? E aí, então, sentido ali naquele viaduto, vai pro bairro Efap, né? E aqui nós vamos fazer o retorno aí, pra seguir sentido centro. E aí vocês curtindo mais um vídeo nosso, nosso dia a dia aí, na correria. Como todos sabem, não tô viajando mais, eu até viajo, óbvio, né? Mas não diretamente, todos os dias, né? Não estou na estrada 24 horas por dia. Como alguns sabem, acompanharam alguns vídeos lá atrás, eu desde o mês de março de 2020, eu me tornei instrutor da Transportes Grau. Então, hoje eu faço toda a parte de instrução. Eu ajudo nos testes, começando pelos testes de motorista, quando deixam o currículo na empresa, né? Eu não... eles deixam o teste, são chamados, é feita toda uma avaliação com o pessoal do RH. Então, quando essas pessoas chegam na empresa, e aí eles têm que fazer o teste de volante. E aí o teste de volante, quem faz é eu. Então, é comigo que eles fazem o teste de volante. A gente vai fazer a avaliação, pra ver se esse motorista tem condições de pegar um caminhão e seguir viagem, né? Às vezes ele não tem uma condução econômica perfeita e tudo mais. Mas ele sabe conduzir, tem noção, já tem um certo tempo de estrada, tem conhecimento. Isso aí é muito importante, né? A condução econômica a gente acaba fazendo uma segunda parte. É onde a gente faz todo um treinamento teórico, e depois um treinamento prático na estrada aí. A gente vai pra estrada mesmo, desce serra, sobe serra, onde a gente tá mostrando o que fazer pra ter uma condução econômica, né? Nos meus treinamentos lá a gente passa sobre turbina, os porquês da turbina, não exatamente o que é a turbina, mas o porquê da turbina, o porquê que você tem que trabalhar dela de tal forma pra ter uma economia, né? O giro, ou seja, o RPM do caminhão, qual o giro certo, qual o RPM certo, porquê, né? Que tem que andar naquele RPM X, né? De X a X, vamos dizer assim. Por quê? Por que que ele dá economia, né? O freio motor, a mesma coisa. Por que que um freio motor, né? Que antigamente não era... O pessoal usava só pra descer serra. Hoje, freio motor é algo que a gente utiliza pra ajudar na economia do caminhão, na economia de combustível e na economia também de freio e outros itens, acessórios, outras peças do caminhão também que acaba economizando, né? Então, os porquês, não somente tem que fazer, mas o porquê que tem que fazer. Então, a gente faz todo um treinamento teórico, né? Depois, o que a empresa pede pro motorista, né? Normas que a empresa tem. Então, a gente passa tudo isso aí pro motorista, né? A gente fala um pouco sobre telemetria também, o que a gente cuida na condução do motorista, o que a gente vai tá cobrando ele, né? Ou cobrando o que ele faça no caminhão. Então, a minha parte hoje é essa aí, é fazer toda a parte de treinamento, né? Testes e treinamento. E depois, largar o motorista assim que estiver pronto, ele vai pra estrada, né? Às vezes, o motorista até que tem 15, 20 anos de estrada, mas como ele não tinha uma condução econômica, ele passou pelo treinamento, como todo, todo, independente do motorista que tá chegando, que faz um ano que tem de estrada, e aquele que tem 20. Se ele tá entrando na empresa, ele vai passar pro treinamento, né? E aí, depois de passar por esse treinamento, então, a gente vai liberar o caminhão pra ele seguir viagem. E aí, durante um período, a gente também, durante um período não, durante sempre, mas, no primeiro período, a gente vai ficar monitorando ele via telemetria, né? E induzindo ele a fazer da forma correta. Caso a gente veja na telemetria que tem algo que ele tá fazendo errado, a gente vai estar sempre corrigindo, ligando pra esse motorista, passando informações pra uma melhor condução. Então, pra ele ajudar é na média dele, na média do caminhão também, no consumo do caminhão. Então, é isso que eu tenho feito hoje em dia, galera. Foi isso que é o meu trabalho hoje. E aí, também, aqueles motoristas aí, alguns motoristas que acabam viajando com eles, pegando a estrada com eles, né? Tipo, vou daqui a São Paulo, e depois volto com outro motorista. E assim a gente vai mesclando isso aí. Devido à pandemia, a gente tem feias pouco esse ano, mas os planos aí é a gente viajar um pouco mais. E aí, vocês vão estar nos acompanhando aí, durante as viagens aí. No próximo ano, eu acredito que vai ter bastante viagem. E aí, vocês vão estar nos acompanhando. Olha aí, galera, uma Evoque... Vou ter que parar. Uma Evoque rebaixada. A primeira vez que eu vejo pessoalmente. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo, galera, de Evoque, há uns dias atrás, aí eu fui na minha cidade, e meu irmão tem uma Evoque. Pra quem não sabe, meu irmão tem uma Evoque. E aí, ele me deixou o final de semana da conha lá, e eu acabei fazendo um vídeo, só que deu problema no vídeo, e não consegui postar. Queria mostrar pra vocês andando na minha cidade, e andando também de Evoque, mostrando um pouco daquele carro topzera, né? E agora ali, eu vi aquela ali, rebaixada ainda, que pra quem acompanha e sabe, eu sou apaixonado por carro rebaixado. Até os amantes dos carros rebaixados aí, o pessoal que curte carro, o pessoal que curte, né, carros diferenciados, nos próximos... nos próximos vídeos aí, eu também vou estar postando mais alguma coisa. Eu sou meu cadete lá, lembra do cadete que eu fiz a reforma? Então, tá guardado lá em casa. A gente agora vai começar uma reforma, né, vamos fazer um... vamos dar um up no C4 Palace, que eu nunca mais fiz nada com ele. Então, eu tô com um projeto muito legal aí. Tem uns que vão gostar, outros não vão gostar. Uns vão criticar pra mal, outros vão criticar pra bem. Mas a gente vai fazer algumas coisas diferentes. Vou antecipar, a princípio eu quero envelopar ele, né, a princípio eu quero envelopar esse carro. Então, já começando aí com algo diferenciado, uma cor diferenciada, né, vamos envelopar, ele já tá com suspensão a ar. De repente aí as dicas, deixem dicas aí, de repente uma personalização interna do carro, ele é banco de cor e tal, mas a gente pode, de repente, tá modificando isso, né, pra dar um up no carro, e a gente quer fazer um diferencial. A gente quer trazer também conteúdo pro canal através dessas reformas, dessas novidades aí. E vocês que nos acompanham, que são nossos inscritos, né, que podem dar opinião aí. Você que tá chegando agora, deixe seu like, né, se curtiu o vídeo, deixe seu comentário, né, pode comentar, críticas são bem-vindas também. Vou ter que parar novamente, eu não gosto de passar na amarela. E aí, então, podem deixar seu comentário. Então, galerinha, liberou aqui. Vamos dar sequência ao nosso vídeo. Paramos no semáforo. E agora, na sequência. Então, galerinha, o pessoal que tá chegando aí, né, vou convidar a se inscrever no canal. Né, inscreva-se, nos ajude a crescer. Você que já é das antigas no canal, que vem acompanhando aí, né, não esqueça de compartilhar nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, através do Facebook, através das redes sociais em geral aí, né, nos ajude a divulgar o canal. Isso vai, vai ajudar aí, o canal crescer, né. Pra quem não sabe aí, estamos agora na Avenida Getúlio Vargas, tá, estamos cruzando a Avenida Getúlio Vargas, em direção à minha casa. Eu moro, na verdade, a três, quatro, quatro pra baixo. Eu passei ali pra cruzar pelo centro, aqui pra vocês, pra quem não conhece ainda, Chapecó, fica conhecendo. Aqui temos o sentido sul, tá, galera? Avenida Getúlio Vargas, sentido sul, né, que a gente tá indo. E ali, da onde a gente pegou, ali a gente pegou, não semáforo, pegamos pra direita, né. Esse pegado pra esquerda, sentido norte, sentido shopping, como é conhecido aqui, em Chapecó tem um shopping, então, a gente sempre chama ali que, sentido norte, sentido shopping. Uma avenida bem grande aí, nos dois extremos da avenida, galera, é onde fica aí, onde fica aí a galera dos carros rebaixados, os carros customizados, no final de semana, é ali que eles ficam. E aí vocês estão mostrando um pouquinho de Chapecó, Santa Catarina. Nós podíamos fazer um vídeo uma hora dessa, passando ali na Chapecoense, lá, né, no estádio da Chapecoense. O que vocês acham? Fazer um videozinho ali, chegando na Chapecoense, conhecendo, quem sabe a gente pede até pra, pra entrar no estádio, né, quem sabe. Não sei como é que tá agora, no negócio da pandemia aí, se pode entrar, se não pode, se tem visita. Se eu disser pra vocês que eu nunca entrei lá, já estou morando há um tempo aqui em Chapecó, e nunca, nunca entrei, já passei na frente, mas nunca entrei no estádio. De repente seria uma boa a gente fazer um vídeo aí pra galera, né. Nos próximos vídeos aí eu vou estar mostrando também os outros caminhões aí que a Transportes Grau adquiriu, né, falar um pouquinho sobre esse caminhão e a tecnologia dele, tecnologia diferenciada aí. Eu particularmente gostei muito do caminhão, caminhão tecnológico, caminhão diferenciado, né, então, um caminhão aí que eu acredito que a marca dele hoje esteja em alta no mercado brasileiro. Então, eu tenho, estudei muito sobre o caminhão, tenho trabalhado em cima desse caminhão, desde o modelo antigo com o modelo novo agora também. Então, um pouco aí, vou estar mostrando nos próximos vídeos aí pra vocês esse caminhão e qual caminhão é. E seguindo então, hoje está bem movimentado a avenida aqui, galera. Movimentado. Vou passar pra direita porque o cidadão aqui está andando, eu não gosto de passar pela direita, mas o cidadão também não vai, não deixa eu passar e aí vai. Vamos andar pra esquerda depois. Agora eu vou ter que esperar. Me apressei. Vamos voltar pra esquerda. Lembra que eu já falei pra vocês que eu faço, sempre que eu faço vídeo eu comento sobre isso. Trânsito, se anda pela direita, a não ser que você esteja mais rápido. No caso do cidadão ele estava quase parando e eu atrás dele, tentando passar. Galerinha, lado esquerdo ali estão a igreja católica, a igreja central aí do de Chapecó. Aí na frente também um dos símbolos de Chapecó. Essa estátua aí é bem conhecida como até como cartão postal de Chapecó, né? É. 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 E é isso aí galerinha Então Mais umas estátuas aí Da Da avenida Getúlio Vargas E aqui já estamos quase no extremo Da avenida galera Outro extremo aqui Aqui também a galera dos baixos Dos carros customizados costumam ficar aqui Esse horário aqui não tem quase ninguém Mas geralmente É aqui que eles ficam E aí vamos retornando Para casa Vou descer Quatro quadros, retornando quatro quadros E aí já estou em casa Mais um vídeo para vocês então Vamos nos despedindo por aqui Quero agradecer a todos que nos acompanharam até o final do vídeo Que deixaram seu like Que estão deixando seu comentário Né Então Quero agradecer muito a todos Agradecer de coração aí Tchau Tchau